Era a volta da Pat Smith, a ativa, né? Então a gente, nesses festivais, a gente pedia as entrevistas para os assessores e tal, e aí a gente chegou no empresário dela, né? Com todo o nosso jeitinho, olha, Brasil, MTV Brasil, somos fãs, será que dá para entrevistar o cara? Putz, tá meio em cima da hora, né? Vamos ver se dá, né? Dá um tempinho aí. Daí ficou eu e o Daniel Benevides na chuva, parado, esperando ali para ver se rolava. Nisso, sai a Pat Smith de dentro do camarim, vem andando na nossa direção, dá um salve, assim, com a cabeça e passa reto. Aí eu olhei para o Benevides e com outro olho, né? Que você aprende a olhar, né? Para vários lugares. Eu vi o empresário na porta só olhando para a gente, assim, né? Acho que se a gente tivesse abordado ela no caminho... Tinha queimado o filme. Tinha queimado o filme na mesma hora. Daí ela voltou, deu mais um salve para a gente, a gente está... Aí o empresário veio e falou, vocês têm cinco minutos, porque a gente está muito no corre. Aí a gente fez uma entrevista de cinco minutos muito legal. E aí, quando terminou, ele falou, ó, o que vocês quiserem fazer, onde quer que seja, é só chamar. Que legal. E aí a gente encontrou com eles na Suíça, no outro festival. Aí entrevistamos o Lenny Kay, lendário guitarrista. E depois ela convidou a gente para uma festinha no camarim. É mesmo? Ouviu o Bob Marley. Sério? Olha, olha, olha. Colaram umas florzinhas. Bob Marley. O Bob Marley, em geral. Que delícia. Parece que tem o Bob Marley aqui depois, hoje também, vai vir a gente sexta-feira. O Jimmy Cliff estava nesse festival, cara. Também estava, né? Não vai ver que era ele que fazia. Era um deles, cara. Uma vibe assim rolou comigo em um dos Hollywood Rock, eu acho. No Pacaembu com o Black Rose. Ah, essa é clássica. Opa. Essa é clássica. Essa é clássica. E eu lembro que, pô, eu fiquei de cara, assim, com o camarim dos caras. Porque normalmente o cara está ali na correria, nem... Pô, você entrava no camarim dos caras, cara. Era tudo aquele... Revestido com uns batique hippie, tapete no chão, um rack de som, assim. Parecia um som de um clube, assim. Os caras pôndo um som. É alto astral total, cara. Pô, foi demais. Essa vibe foi demais. E aí rolou um Bob Marley lá. Rolou um Bob Marley lá dentro de geral. Foi uma festa. E dá para entrevistar depois que você... Não, não, foi depois do Bob Marley. Tem um Bob Marley famoso na TV que deu uma zebra grande. Lembra do Jamiroquai? A história do Jamiroquai? Jamiroquai? Na escada? Não, não. Não, dentro do estúdio, né? Dentro do estúdio. A gente estava lá conversando e tal. Então aí, eu acho que o Rodrigo, não me lembro mais quem estava. Tinha uma galera... Aí ele começou a preparar ali, né? Um cigarrinho de artista. Aí a gente só, né? No estúdio. No estúdio. Aí ele pegou e pum, atendeu no estúdio. Todo mundo, ih, caramba, não sei o quê. E cara, ele tomou uma bronca do empresário, velho. Ah, foi? Tomou uma carcada ao vivo na frente de todo mundo. Falei, você está louco? Vai me te ver? Não pode fazer isso? Falei, ô, desculpa, não sei o quê. Tomou uma bronca brava ali. Acho que era natural. Normalmente pode. Eu vi uns caras fumando ali na escada. Daí a gente falou, vai lá na escada. Tem escadaria. Cinco metros para lá, não tem problema nenhum, cara. Ali é legalize. Tchau, tchau.